Oi, Hare Krishna! Bom dia, boa sexta-feira! Estamos aqui no segundo vídeo introdutório da série de aromaterapia e agora hoje eu vou falar um pouquinho sobre como se relacionar com os óleos essenciais, assim, o que tem aí no mercado, como é que está atual essa questão sobre a minha perspectiva. Hoje em dia, estamos pelo menos no Instagram, está tendo bastante gente falando sobre o óleo essencial, principalmente porque o Duterra chegou no Brasil, né? Duterra é uma empresa americana e ela chegou no Brasil e ela tem um sistema de venda parecido com o da Avon, meio que você só compra por revendedor e isso fez com que a cultura dos óleos essenciais, pelo menos, esteja, estar mais presente nas redes sociais, as pessoas falando sobre, as pessoas ensinando a usar. E o Duterra é uma marca, assim, que parece que tem uma qualidade muito boa, eles parecem, não posso dizer com certeza, é o que eu ouço falar, que eles não usam agrotóxico, eles privilegiam a agricultura familiar, tem toda essa questão e o que também está legal acerca do Duterra é que eles lá nos Estados Unidos estão articulando muitos artigos científicos para comprovar, né? Porque o processo é assim, quando você tem uma grande ideia, você cria um produto, depois você tem que ter artigos científicos que comprovem isso na sociedade, para começar a usar, até para os médicos alopáticos também aceitarem isso como tratamentos alternativos e tal. Então, todo esse movimento está gerando um monte de artigos científicos, eu tenho uns amigos, quem quiser, eu posso pôr em contato com ele, tem um amigo que é o Vitor Leão, ele é biólogo, ele é bem analítico nesse sentido. Não é muito minha vibe ficar lendo artigos científicos, mas esse movimento aconteceu. E acho que é importante a gente falar sobre tomar também cuidado, porque assim, o Duterra está fazendo várias coisas legais, mas eu não gosto muito do tom, sou o mais puro, sabe? Sim, sou usa isso. Eu acho que antes do Duterra existir, tinha óleos essenciais rolando, as pessoas estavam segurando, as coisas estavam funcionando. Lógico que chega um produto que tem certas referências de produção e tal, com esse movimento todo, é ótimo, mas também a gente não pode falar, ah, é só o Duterra e tal. Eu uso vários tipos, assim, porque o Duterra é legal também, mas eu já usava óleo, então eu tenho, por exemplo, um que eu comprei em Bali, tem os meus da Índia, que foram os primeiros, que eram em Rolon, agora que eu estou estudando óleo medicare, eu sei que isso aqui não é o melhor das embalagens, ela não é... óleo medicare não é óleo essencial, ela não é escurinha, tá vendo? O ideal é ser assim, escurinho. Esse aqui foi da Índia, eu comprei vários, tem até hoje alguns que compram mais, assim, eu não vou, porque o Duterra apareceu, mas eu vou continuar comprando o Duterra, porque cada flor gera uma essência diferente, entendeu? Eu já cheirei cinco, seis tipos de lavandas diferentes, e eu sei que cientificamente tem duas, três espécies, e o modo de produção, tudo isso afeta. E é isso que a gente vai falar um pouco no decorrer da série, analisar os raças dos cheiros, sabe? Ah, esse aqui é mais ácido, esse aqui é mais... é mais picante, a terapêutica mais pra frente vai correr por aí. Por isso que eu não acho que é legal só usar óleo de uma marca. Então, pra quem é profissional, eu recomendo usar várias coisas lá. Então, tem o Duterra, tem... aqui no Brasil tem o Sank, que eu ainda não comprei, o da Veleda, eu já comecei a usar. Tem esse aqui que chama Bioessência, que foi um dos primeiros aqui no Brasil também que eu comecei a conhecer. Se tiver alguém indo pra Europa, meu carro, me avisa, eu tô querendo óleos da França, que é a escola mais tradicional, no sentido, antes dos Estados Unidos, assim, de resgatar a história do óleo essencial, que foi a francesa, eles têm até, inclusive, ingestão de óleo, eles têm uma coisa bem avançada, gente. Eu tô estudando ainda, mas a gente vai até conforme eu vou indo, vocês vão vindo comigo. Tudo que eu for aprendendo, eu vou colocando aqui no canal pra vocês. É... acho que é isso que eu ia te falar dos óleos, dos vários tipos e o mais importante, o mais importante. Agora, a parte Ayurveda da questão de como usar os óleos essenciais. Desculpa. Fica saindo óleo medicado daqui, eu sou louca por óleo medicado. Agora, óleo essencial, mas vamos que vamos mudando o túnico também. É... eu acho muito importante, quando você começar a usar o óleo essencial, você tem cuidado para que você não use o óleo essencial alopaticamente. Por quê? Porque aí você tá usando o óleo essencial alopaticamente. Não é porque ele é natural, não é porque ele é a essência, o suprassumo da planta, que você vai estar usando, ela vai ser uma medicina natural pra você? Não. Se você usa uma... Uma erva ou um óleo essencial alopaticamente, aquilo é um remédio alopático. O que que eu quero dizer com o remédio alopático? Os remédios alopáticos, eles vêm com o intuito de sanar sintomas. Quando a gente procura um médico, de modo geral, a maioria das pessoas querem só que acabe aquele problema e pronto. E não quer saber porque que gerou aquele problema, o que que tá acontecendo. Então, eu não recomendo o uso de óleo essencial nessa maneira, porque você vai estar usando apenas 10% da sua potencialidade. Por quê? O óleo essencial, ele é muito sutil, ele é aldeídeos, ele tem umas moléculas, assim, muito leves e eles atuam principalmente no nosso sistema hormonal, fisiologicamente. Em breve, ano que vem, aí, vamos ter séries sobre hormônios, que é o meu próximo estudo. Por causa, né, de uma coisa estar junto com a outra, eu vou estudar os dois juntos. Mas também, o óleo essencial, aí sou eu que estou dizendo, não li nenhum livro, mas é uma coisa que eu acredito. Ele tem a capacidade de mexer no nosso campo prânico, no nosso campo áureo. Mas pra isso acontecer com a maior potência, você tem que estar consciente disso e estar usando com essa consciência. Porque você mexendo no seu campo áureo, você consegue trabalhar os padrões emocionais e mentais que estão gerando aquele problema. Então, era isso, assim, de importante, que é as várias possibilidades de produtos e cuidado com como você se relaciona. Essa aqui é uma entidade viva, praticamente. Ela é muito poderosa. Não trate ela apenas como, tipo, ai, estou com febre, vou passar aqui, ai, estou com dor de cabeça, ai, estou com insônia. A aromaterapia precisa estar em volta, envolvida com psicoterapia, seja qual você queira, pode ser um psicólogo convencional, pode ser um psicólogo ayurveda, pode ser um psicólogo de constelação familiar, qualquer tipo. Pode ser o xamanismo, assim, não deixa de lado essas questões. Isso pra nada, mesmo para a aromaterapia, mas principalmente para a aromaterapia. Ela, sei lá, é como se fosse uma reverência à minha natureza, porque são milhares de florzinhas esmagadas para gerar aquele vidrinho. reverenciar esse processo, assim, de criar o que é um óleo essencial, tipo, é muita natureza que virou aquele óleo, assim, e tem muita energia ali rolando. Acho que é isso por hoje. Ficou um pouquinho maior, mas... Semana que vem, a gente vai falar também mais sobre outras formas de aromaterapia, sem ser exatamente óleo essencial, que aí continua um pouco a conversa daqui dessa semana, beleza? Tchau, tchau, até! Tchau!